Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa mulher Essa danada não me larga, não desgruda do meu pé Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa bandida Só num taco que se eu taco, minha vida tá perdida Não tem quem aguenta Mulher ciumenta que vive de marcação muito prudenta Vinte e quatro horas tá querendo atenção Me liga toda hora, quer que eu vá embora? Não Me deixa jogar bola com os meus amigos Quem já está doente, sei que está carente, não Tem mais a cervejinha de domingo Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa mulher Essa danada não me larga, não desgruda do meu pé Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa bandida Só num taco que se eu taco, minha vida tá perdida Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa mulher Essa danada não me larga, não desgruda do meu pé Eu tô querendo, tô, taca fogo nessa bandida Só num taco que se eu taco, minha vida tá perdida Oh mulher grudenta, mas eu amo você Não tem quem aguenta, mulher ciumenta que vive de marcação Muito grudenta, 24 horas tá querendo atenção Me liga toda hora, quer que eu vá embora? Não Me deixa jogar bola com os meus amigos Finge está doente, sei que está carente, não Tem mais a cervejinha de domingo, eu tô querendo, tô Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu pé Eu tô querendo, tô Taca fogo nessa bandida, só não taco o que seu taco, minha vida tá perdida Eu tô querendo, tô Taca fogo nessa mulher, essa danada não me larga, não desgruda do meu pé Eu tô querendo, tô Taca fogo nessa bandida, só não taco o que seu taco, minha vida tá perdida Eu tô querendo, tô, tacar fogo nessa mulher Essa danada não me largue, não desgruda Eu tô querendo, tô, tacar fogo nessa bandida Só num taco que seu taco, minha vida tá perdida Ou tacar fogo, ou tacar fogo na mulher Ou tacar fogo, ou tacar fogo na mulher Ou tacar fogo, ou tacar fogo nessa bandida Só num taco que seu taco, minha vida tá perdida Vou falar a verdade pra vocês viu Só num taco porque ela é o amor da minha vida